Beleza, música Surrender, na banda Cheap Trick, Guitar Hero 2, no nível médio. Beleza, música Surrender, na banda Cheap Trick, Guitar Hero 2, no nível médio. Beleza, música Surrender, na banda Cheap Trick, Guitar Hero 2, no nível médio. Beleza, música Surrender, na banda Cheap Trick, Guitar Hero 2, no nível. Beleza, música Surrender, na banda Cheap Trick, Guitar Hero 2, no nível. Tchau. 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 Pau. Tchau. Tchau. Fimendo? Quase 100% Foi por muito pouco 99% Ai meu Deus Errei uma nota 711 e 712 Olha lá 100% eu não cheguei no outro B errei uma nota filha da Mãe foi 99% 5 estrelas o score foi de 221.686 e o note streak ali embaixo é de 663 esse foi o maior número de notas que eu acertei sem errar então é isso, anakin's pyre stone hanged with daisling conser descrito em cima ok, então eu não posso